Fiz um chamando meu irmão Irmão Oi Ai, por que que toda hora Eu não consigo me apoiar Ai, até por causa dessa perna Por causa do episódio Que a gente tava tentando fazer Até que a mãe do criador Teve que Colocar uma coisa De merda pra assistir É verdade Pois vamos fazer alguma coisa Pra nossos amigos, né É, e agora nós sabemos O segredo, onde eles estão Então vamos fazer O nosso roteiro Enquanto eles estavam indo pra área da sombra Chegamos É, tem certeza, amigo Ei, se esqueceu Que o seu irmão Ah é, me desculpa Eu sei que os nossos pais Tinham morrido Eram um barionics E um espinossauro E nós nascemos Dos mesmos genes Só que nós dois somos Do sexo masculino E nenhuma irmã tinha saído dessa Puxa, quantos destroços Enquanto isso Ah Eu vou tentar Ir pra cá Não, não faz isso O que aqui de mal pode ter, hein Não coloca a cauda aí Ah O que tem? Uma Uma E desvago Uma mão Ah Me ajuda Socorro Me ajuda Irmão Não, não Socorro Não 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 Eu preciso salvá-lo Não Eu não posso salvá-lo Mas eu vou ter que fazer sacrifício Não 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 Enquanto isso O que que aconteceu? Deu Ora 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 Se não é Os meus amigos Que eu era rejeitado Ah O que? Godzilla? Eu não sou mais Godzilla Eu sou o Zambi Godzilla Mas eu não tô completamente da minha forma zumbi Como eu tava A sua história Se passava muitos milênios Sim Em 2021 Eu não era sem braço E sem as minhas partes das escamas Eu Era muito bom Eu era a brincadeira que lutava contra o King Kong Mas não me deu errado A criança quebrou meu braço E depois tentou recortar as minhas escamas E eu ainda sofri com isso Puxa Tem vez que tava ficando assim Eu já tô cansado desses humanos Eu quero exterminá-los Owen Maggie Robot Skeleton Cart Venho aqui Estamos chegando Chefe Eu estou indo Estou me levantando Pronto Consegui Mega Robot Tô tentando Ah é Foi um brinquedo Eu não tenho osso Eu preciso tentar me apoiar aqui Pronto Owen Overdite Owen Skeleton Dino Eu cheguei pra arrasar galera Monster Car Cheguei E eu Handy Então Eu consegui pegar o que tu queria Eu quero matá-los Eu sei que você ficou do mal por muito tempo E tu sofreu É Mas o Benjamin me deu o poder De dar uma grande explosão Que vai destruir tudo E eu que sou o hacker O Gueto é o hacker desse canal O mais conhecido como vilão pra vocês Mas você não é um vilão Ele é Quer parar com isso? Ou se não quero te curtir um tabef Não Não faz isso Eu também concordo com meu irmão Peraí Owen Eu sei que tu sofreu uma mutação Eu sei Quando eu era pequeno Eu era apenas uma miniatura Para brinquedos de colecionáveis da marca original E aí Eu fiquei Me fabricando como mutante Eu sei que você era tipo da nossa versão Mas a gente é assim Mas a gente é assim grandão Eu sei Mas não era pra eu estar assim Eu sei Eu sei muito bem a minha história Eu me lembro que alguém tinha me enterrado E alguém Tinha me perdido Até que o criador Quando ele era pequeno Me encontrou enterrado Aí eu fui bem cuidado Mas o problema É que eu não tinha muitas coisas pra fazer Então eu decidi Fazer do meu jeito E eu fiquei Uma eternidade nas caixas E só usado Como coisa de cemitério Dos school crawlers Eu era um bom carro Até que O criador me quebrou O todo E eu fiquei destronado E olha só o que ele fez Com a minha janela De trás E com as minhas bases E olha só o que ele fez Com todas as minhas janelas E olha só o que ele fez Com a minha cabide E com as minhas escadas de segurança E eu tô parecendo um zumbi carro Agora Agora Nos liberte Ah Não tem pra onde ir Eu vou fazer Uma explosão Não 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 Eu preciso matá-los Eu consegui me soltar Eu vou salvar os meus amigos A força Ah Consegui me livrar Agora a batalha será bem justa Gojira Gojira Quer ver uma coisa? Eu vou controlar tudo Vamos irmão Tu consegue Eu tô tentando Eu preciso usar meu rugido O que é que O que é que eu fiz? Eu me tornei do bem Eu não sou mais um cadáver Eu voltei ao normal Só que Meio zumbi O que é que eu fiz pra isso? Se acalma Você tá bem Eu sei que eu tô bem Mas daqui a pouco Vou causar uma explosão Enquanto a explosão Eu corto Essa Cinco Quatro Três Dois Um Eu vou morrer Adeus Adeus Não Tudo bem A gente tá bem Agora Estamos juntos Agora Estamos todos juntos E unidos novamente Agora Somos finalmente Unidos para sempre Fim E terminou o episódio Só que não Vai começar outros episódios Tchau